Música Destaque do Pernambuco são as cores da bandeira Os palácios de Recife e a Veneza brasileira Mural de hélio, feijó e a Capela da Jaqueira Dominguinho Zé Primeira, Reginaldo é formidando Dos Barros temos Delmiro, dos Dias temos Orlando Dos Silva temos Bezerra, dos Cordel nós temos Nando Olinda vive enfeitando de Pernambuco a imagem Itamaraca e Janga tem destacada a paisagem Como o porto de galinhas a velha boa viagem Importante personagem como Sargento Pincel Que é Roberto Guilherme que faz o mesmo papel De um Aguinaldo Silva e de um José Pimentel Escritores Manuel, Correia e Barbosa Lima Teve Geraldo Lapenda, um herói de obra-prima E João Cabral de Melo Neto que foi pra o andar de cima Políticos que o povo estima, Luís Lula presidente Cristóvão Buarque é forte, Marco Maciel é quente E Inocência Oliveira que patrocinou a gente Craques de linha de frente Foi Ademir de Menezes Almir que jogou no Vasco e que goleiou várias vezes Rivaldo que tem torcida e Juninho que tem fregueses Raimundo Jacó que às vezes gostava de aboiar O famoso Padre Roma, Frei Caneca, herói sem par Além de Joaquim Nabuco e Bárbara de Alencar Times também vou citar, América e Ferroviário Atlético, Náutico e de esporte que também estão no páreo Santa que não faz milagre, cruz que não é de rosário Mas de um rio centenário como o Capibaribe O Luna e o São Francisco e o Rio Camaragibe Pajéu e Rio Verde e o famoso Beberibe O Marco Zero se exibe às suas ilhas que são A Fernando de Noronha orgulha a população A ilha de Santo Aleixo e coroa do avião Suas faculdades são a de ciências humanas O FP e a IUP dão aula todas as semanas O NICAP é a daqui e está entre as mais bacanas Atrizes pernambucanas nós temos Patrícia França Temos a Arlete Sales que fama outra não alcança E Gisele Tigre que rende que só grana na poupança A rio..